Música Curtinho para o Rafael Pernão, tentativa com o Felipe Pará, bola vai chegar lá do outro lado Com o Kellen, então avançou, lá vem o cruzamento na área, vai fazendo todo mundo, toque! Gol! Música Direito na bola, bateu forte! GOOOOOOOLAÇO! Kellen, tô em pique, golaço! Bateu forte! Música Mococa tá aberto, recebeu, ele tem velocidade, ótima cobertura do Kellen, então Música Música Boa abertura pra Kellen, tem espaço pro cruzamento, tentou o cruzamento forte, é bola na rede! BOL! Lindo o gol do Kellen! Música Lá vai o Keliton para a bola, mandou direto, defendeu o goleiro! Lá vai o Keliton para a bola. 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 Lá vai o Keliton para a bola.